Olá pessoal, tudo bem? Tem uma dúvida que sempre acontece aqui nas lojas, principalmente aqui na loja Paizinho. Nós sabemos que cada instrutor de trânsito existe seu cartão, um cartão é pessoal e intransferível, só que por se tratar de vários instrutores aqui na autoescola e às vezes acaba tendo alguma divergência em questão de dados, todo instrutor sabe que nesse cartão aqui ele possui uma senha PIN e uma senha PUC. A senha PIN é onde você tem acesso para poder se logar no sistema, não importa se é só na autoescola ou até mesmo na Receita Federal. Existe uma senha PUC, caso dê algum problema na senha PIN, a PUC é uma senha mestre para poder desbloquear ou até mesmo fazer alteração. Aqui na Paizinho, para evitar contratempo, que por sinal já tivemos anteriormente, do instrutor estar sempre utilizando a senha PIN, ficou meio programado, por algum motivo o descuido errou a senha por três vezes, o sistema bloqueou e aí foi querer buscar informações da PUC e o mesmo não sabia onde estava. Diante desse problema, eu optei aqui na empresa ao procedimento, quer dizer que eu coloco meio que padrão as senhas. Geralmente eu coloco as duas letras do nome da pessoa, que é o MA e o SAI que ele está registrado, que seria aqui na 0849. Então a senha dele eu deixo meio que padrão, para que na hora que acontecer algum piripaca, algum problema no sistema, todo mundo já vai estar sabendo uma base da senha específica. E com isso, não gerando transtorno nem para o instrutor e nem para o aluno, muito menos para a autoescola. Tá bom? E agora...